Música Alguém se aproximou de nós, então nos perguntou do que estávamos falando, pois era triste a nossa voz E ele falava, meu coração ardia, sua palavra, tão profundo me atingia Um dia declinou, então o convidamos pra conosco alivicar O convite lhe aceitou, e ao redor da mesa nos sentamos pra jantar Enquanto abençoava o pão, podemos perceber os sinais da crucificação e a esperança reviver Jesus o Salvador, provou o seu amor, da morte triunfou, e a todos nós se revelou Jesus o Salvador, provou o seu amor, morreu e ressuscitou, e a todos nós se revelou Meus olhos viram o seu olhar, que a sua voz vai me chamar Maria, Maria, Maria Mas eu também o confundi, pensei que fosse um jardineiro antes de o ouvir Ele falava, meu coração ardia, sua palavra Jesus o Salvador, tão profundo me atingia Jesus o Salvador, provou o seu amor, da morte triunfou, e a todos nós se revelou Jesus o Salvador, provou o seu amor, morreu e ressuscitou, e a todos nós se revelou Jesus o Salvador, Jesus o Salvador, Jesus o Salvador, provou o seu amor, morreu e ressuscitou, e a todos nós se revelou Jesus o Salvador, provou o seu amor, morreu e ressuscitou, e a todos nós se revelou Jesus o Salvador, provou o seu amor, morreu e ressuscitou, e a todos nós se revelou Jesus o Salvador, provou o seu amor, morreu e ressuscitou, e a todos nós se revelou